Música Nesta segunda-feira as áreas de instabilidade voltam a avançar pelo sul do país, então o cenário volta a ser também mais otimista para o setor da pecuária. A umidade do solo está um pouco mais elevada no estado gaúcho, onde passa até de 70%. Nos próximos dias tem previsão de chuva na região, só que é uma chuva mais localizada no Rio Grande do Sul. Essa chuva deve ficar concentrada do oeste até o centro do estado e tem previsão de chuvas bastante expressivas. O volume de água na fronteira oeste com a Argentina pode alcançar até 30 milímetros em cinco dias. Agora, nas demais áreas da região, o predomínio vai seguir ainda de tempo mais seco e ausência de chuvas. Ao longo da próxima semana é que a chuva volta a se espalhar, então essas áreas de instabilidade conseguem alcançar o estado de Santa Catarina e Paraná também e até pelo menos o dia 17 de maio temos previsão de chuva nos três estados da região sul. Mesmo que não seja uma chuva tão volumosa e expressiva, já volta a garantir cenários mais otimistas para os pastos da região. No Rio Grande do Sul, a tendência é que o solo siga com bastante umidade, garantindo bom crescimento para os pastos. Agora, no Paraná, essa chuva volta a trazer cenários mais otimistas, porque tem tendência dessa chuva a conseguir aumentar a umidade do solo, mesmo que de maneira mais pontual.